Imagine tentar enxergar e só conseguir ver vutos. Lígia Santos passou uma década com essa sensação. Ela tinha ceratocone, doença que faz as imagens ficarem distorcidas. A psicopedagoga percebeu o problema da pior forma. Um aluno caiu na frente dela em sala de aula e a professora não enxergou. Quando o médico fez o diagnóstico e falou que o seu caso é de transplante de córnea, eu desesperei, mas o meu foi tranquilo. Eu respeitei que precisa de um período de repouso. Tudo isso eu fiz direitinho, usava a medicação correta, não atrasava nada. Nada, era muito rigorosa. E ao final, quando eu fiz já o primeiro, o segundo, as terceiras consultas, ele só elogiava. Falava que tinha sido um sucesso. Esses pacientes, eles devem ser monitorados. O transplante a gente realiza, num dia a gente geralmente acompanha o paciente por pelo menos um ano, até essa visão ficar plenamente recuperada, esse tecido ser totalmente incorporado e a visão ficar como a gente gostaria que ficasse. No Distrito Federal, não há fila para quem precisa de um transplante de córneas. Mas pesquisadores da UNB acreditam que o sistema de captação do órgão pode ser ainda melhor. É que hoje, a lei determina que o prazo limite para o transplante é de até 48 horas após a morte do doador. Com os estudos, a ideia é ampliar esse tempo. Outros países, em outras legislações internacionais, nós vimos que isso não é o fator limitante. O fator limitante é justamente a qualidade dessa córnea. E essa avaliação da qualidade deve ser feita via microscopia dentro, ou seja, um exame de visualização dessa córnea, microscópico, dentro de cada banco de olhos. O estudo ainda traçou um perfil dos doadores de córnea nos últimos 10 anos. A maioria é jovem e do sexo masculino, com menos de 40 anos. O principal motivo das mortes foram as causas externas, como homicídios e acidentes. E aí geram a discussão de como nós podemos prover ou promover saúde, raciocinando a respeito da redução dos óbitos por atos violentos, por acidente de trânsito, assassinato na periferia. Aqui são basicamente homens jovens, que perdem suas vidas precocemente. Por outro lado, ofertam córneas para pessoas que precisam delas. A pesquisa ainda está em andamento. O próximo passo é avaliar as córneas doadas e saber quanto tempo a mais elas podem durar até o transplante. Isso para que mais gente possa ter a mesma sensação da Lígia. Quando eu passei a enxergar minhas filhas, eu me emociono. De saber que eu não as via, não as conhecia.